Olá! Avante excelentes voar, imagens aéreas via estrutural drone filma obra 11. Já gostou? Inscreva-se! Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone filma obras via estrutural. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo da descrição. A obra parou? E vamos para mais um voo? Pavimentação da via estrutural agora será no período noturno. Medida visa garantir mais segurança a quem circula ou quem trabalha no local, com 13 quilômetros de extensão em cada um dos sentidos. A pista será toda revestida em concreto, com investimentos de 55 milhões. Com o objetivo de facilitar o tráfego no local e dar um melhor aproveitamento à obra, a pavimentação em concreto da via estrutural agora será feita no período noturno. A partir de segunda dia 27, a ampla reforma na estrada se dará no período de 20 horas às 4 horas da manhã. A modernização da via estima em 55 milhões é de responsabilidade da DR. Nesse período de férias, a gente tinha tranquilidade de trabalhar durante o dia e uma boa segurança também, explica o subintendente DR. Agora tivemos de volta as aulas e o retorno de muitos moradores à Brasília, o que aumentou o fluxo de veículos nas vias. Para garantir maior segurança dos trabalhadores e evitar acidente com os motoristas, essa mudança para o período da noite é providencial. No atual momento, a concretagem é executada pelos operários em duas às três faixas de rolamento da via, no sentido Ceilândia Plano Piloto Segundo. O clima amino da madrugada também favorece a qualidade técnico do concreto usado. De noite é feita toda a aplicação e durante o dia o concreto pode ficar curando. De um total de 13 km de extensão, cerca de 2,8 km de reforma nas duas faixas já são concluídas pelo DR. O próximo passo será trabalhar na terceira faixa e no acostamento. Os 21 cm de espessura de concreto vão tomando conta da estrutural chama atenção. Chamado de pavimento rígido, o material é muito mais resistente que a falta comum e segundo o engenheiro terá uma vida útil pelo menos 20 anos sem precisar de manutenção. Olha aí, viaduto Pistão Norte. Lá no fundo tem setor de oficinas. Aqui seguindo reto vai para Águas Lindas, Ceilândia. Olha uma 360 graus aí. Passou a tacazão dia a dia e também está tico. Olha essa área verde. A gente tem um monte de condomínio aí, residenciais. Não sei se é regular ou irregular. E agora vamos retornar vendo toda a parte do pavimentação de concreto. Com o serviço na terceira faixa para onde hoje estão passando os carros, vamos aos poucos liberando uma parte que já está concretada. O motorista vai passar por ela. Pontua a subindicação que os 300 empregos vão gerados com a reforma. O trecho já concluído começa no viaduto Pistão Norte, segue até o entrocamento com Rua 10B de Vicente Pires, Castelo Forte. Apesar do crescimento no momento do trânsito, o motorista reconhece que a importância da obra. A direita está Vicente Pires. Daqui está para ver nitidamente as duas faixas já concretadas, do viaduto do Pistão Norte até o Castelo Forte. E esse um terço aí, o acostamento, eles vão fazendo o resto da concretagem. O que mudou? A parte de concretagem da obra a gente não está vendo nenhuma novidade, mas já retiraram todos os meus fios, né? E limparam essa área aí. A gente tem uma filmagem terrestre. A gente deve postar também em breve. Ele está subindo esse vídeo também. Não deixe de assistir outros vídeos nossos como obra do túnel do Centão Atinga, com 92% das obras prontas. Agora fazendo a parte de nivelamento, né? Da entrada do túnel norte. Só que, não sei por cargas da água, tiramos a maquinário lá. Vamos aguardar. E o filme forte está lá na parte próxima a Sandu, né? É onde está fazendo as fundações, né? Para fazer uma parede de contenção para resguardar, ajudar na parte do túnel da saída do metrô. E também tem um tanque lá, não sei o que dizer, de retenção. Não sei se é um tanque. Também a gente não sabe aí. Tá? Então a obra está. E também a pavimentação, né? Em frente da Policlínica, né? Entre o Sandu e Avenida Comercial que começou a pavimentação. Avenida Ilho Prades. Agora essa semana vai ter mais um bloqueio próximo ao Forte Atacadista, né? E viaduto, recanto das emas, liberado parte de baixo e liberado parte de cima. As emas já voltaram aos seus lugares. Plante das Palmeiras. A Nova Cap fez as calçadas e ciclovias, né? A N3 Riachundo 2 inaugurada completamente. Mas só tem iluminação naquela parte no início do balão. Não sei se vocês vão virar as iluminações pelo lado de cá. É... Terceiro Acesso de Águas Claras tem novidades. Pois agora já tem... Já colocaram reaterro em cima das galerias. Pra poder fazer a pavimentação ou pré-pavimentação, né? E também o vídeo está subindo. É... Viaduto Epique Sudoeste. A gente pavimentação de concreto e asfáltico firme e forte. Pra poder liberar o viaduto pra fazer as trincheiras. Que as trincheiras são aquelas obras debaixo do viaduto. Que vai da Avenida Jaqueira até Parque da Cidade. SPM Sudo Policial Sul. A... Tá parado, mas tá... Esse mês voltou as escavações, né? Das manilhas quadradas e manilhas redondas. Em frente ao Complexo Polícia Federal e em frente ao Complexo Polícia Militar. É... Viaduto do Noroeste fazendo suas drenagens. Firme e forte. Viaduto Sobradinho já retiram todas. Estruturou sustentação de baixo. Tá completamente concretado. Deve partir pra pavimentação agora. DF 440. É... Trecho de um quilômetro e meio a dois quilômetros. Agora só tem mais 900 metros. Entre a Escola Santa Helena e o Trevo de Acesso Sobradinho. Itapuã Parque. Firme e forte. Construindo. Viaduto do Itapuã Paranoá. Concreta completamente. Agora fazendo... Deve partir pra trincheira. DF 001. Trecho 2527. Jardim Botânico. É... Tá... A parte final. Faltam dois quilômetros lá. Já está perto do Condomínio Solar. Caso queira sugerir uma obra. Você deve fazer uma pra vocês. Ah... Lembrando também... A... Viaduto do Jardim Botânico. Só inaugurou, tá? Não teve obra nenhuma. A gente vai subir também. Mesmo sendo outro sem obras. E DF 140. Houve... Uma liberação de mais quatro quilômetros. Eu acredito. Esses quatro quilômetros. Seja o trecho entre... Nono em direção... Do Jardim Botânico até Jardim ABC. Em Goiás. Entre trecho nove quilômetros. E trecho quatorze quilômetros. Tá? Conforme nós informando na... Na última... Filmagem nossa. Então... Esses são... Os acontecimentos. E se você não é inscrito. Inscreva-se. Compartilhe na sua rede social. No WhatsApp. Dê like ou deslike. Se você gostou ou não do vídeo. E ative o sininho. Para receber notificação de vídeos nossos. Pois esse é o prêmio que recebemos de vocês. Por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.